Bom, então como vocês já conhecem o meu trabalho, hoje eu tô aqui com a minha modelo especial, que é a minha cachorra, né? Uma das minhas vacas do meu rebanho, todo mundo sabe que eu também chamo carinhosamente meus bichos assim, de vacas do meu rebanho. A Xirra não é uma pessoa fácil, por quê? Porque ela, como todos sabem, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então a Xirra, né? Você mesmo, sua vaca, tá vendo como a gente se comunica? Então, ela é uma pessoa danada que não gosta de fazer acupuntura, mas precisa de fazer acupuntura. Porque como vocês podem visualizar aqui, ó, depois eu vou focar no vídeo. Olha a mãozinha dela, não gosta nem que encosta, ó, porque dói. Olha a mãozinha dela, eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. É o caso de artrite e osteoporose, né? Enfim, artrite, artrose e osteoporose, mais grave que eu já peguei em todos os meus seis anos de veterinária, é da minha cachorra, da Xirra. A mãozinha dela, quando ela tá em pé, o osso parece que já tá todo poroso. A mãozinha dela já tá até deformada. Ela fica bem deformada, a mãozinha dela. Enfim, então eu vou começar aqui a até dar dicas pros pacientes que estão aí em casa e que eu não tô podendo, né? Nem eles me receberem e nem eu não posso ir à casa deles devido a essa pandemia que a gente tem que se isolar, né? E é uma questão aí muito importante de saúde pública e global, né? Então, nesse momento, tem muitos bichinhos que estão precisando de algumas dicas de reabilitação ou até mesmo de diminuição das dores musculares, ósseas e articulares, né? Então, eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui, além dos meus outros trabalhos, como vocês já viram que eu fiz, né? Eu vou fazer também uma série de vídeos sobre algumas dicas aí de acupuntura e de controle analgésico, né? Controle de dor e controle de inflamação, pra quê? Pra melhorar a qualidade de vida dos animais e dos humanos também, né? Como vocês sabem que eu já faço em humanos há 11 anos, pra quê? Algumas dicas pra que vocês possam fazer em casa pra auxiliar tanto vocês quanto seus animais em relação a bem-estar e qualidade de vida. Nesse sentido primordial de diminuir a dor, modulação de dor, né? Que é a analgesia e modulação de inflamação, ou seja, diminuir os processos inflamatórios aí e intra-articulares, que são esses casos de artrite, enfim. A xirra tem a dificuldade, ela já tá velhinha, é uma vira-lata aqui, que todos os meus bichinhos têm uma história, né? Que a maioria deles, grande parte deles são adotados, né? Eu tenho 5, 4 adotados. E a xirra eu peguei ela há anos atrás, quando eu nem médico veterinário ainda não era. Eu ainda era, enfim, só da área de educação física e já pós-graduada em acupuntura. A xirra é muito medrosa, mas ela tem isso com ela, porque como ela viveu o tempo todo, eu peguei ela bem neném na cidade que é ao lado de Piraí, mas ela já tem esse lance com ela mesmo, porque a gente, né, cuida bem, não bate, tenta não traumatizar o bichinho, né? Tenta tratar com todo carinho, mas ela já tem esse lance, principalmente em relação a aquecer, que é essa mocha bustão aqui, e em relação também a fogo. Por exemplo, tem uma outra cachorra que eu já peguei mais adulta, ela também. Não posso ligar um incenso ou uma mocha bustão que sai correndo, por isso que eu até coloquei a xirra aqui na coleirinha dela. Ela anda bem devagarzinho, já tem problema nas articulações, porque ela é bem velhinha. E aí eu vou primeiro aquecer, então, a musculatura dela, principalmente aqui no grande dorsal, e vou aquecer a musculatura dela também em todas as partes articulares aqui, o coche femoral, joelho, tornozelo, o cotovelo aqui, o punho, enfim, pra quê? Porque se vocês não têm, né, a habilidade, né, e nem tem agulha em casa, né, e nem é bom, né, quem não é especialista fazer a punção, né, colocar as agulhinhas no bichinho, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar um incenso, um pouco mais grosso, como se fosse um charuto, e mimetizar uma mocha bustão. Esse daqui é pra isso, né, é uma bastão de artemisia vulgares e artemisia sinenses, que são ervas também que auxiliam na analgesia e ação anti-inflamatória, é uma erva chinesa, se chama mocha bustão, é uma técnica, né, que a gente utiliza em humanos e animais. Então, primeiramente, a gente vai aquecer a musculatura do ser, seja ele humano ou animal. Tô fazendo aqui na xirra pra exemplificar hoje aqui pra vocês como é o meu trabalho com acupuntura veterinária, né, porque eu faço acupuntura humana há 11 anos e acupuntura veterinária há uns 6 anos. Então, quando a gente aquece a musculatura e as articulações do bichinho com esse bastão ou com algum charuto, algum incenso que vocês tiverem, ajuda muito a quê? A fazer uma vasodilatação. Daqui a pouco a mocha vai começar... é que tem muitos dias que eu não uso ela. 11 anos fazendo acupuntura, todos os dias da minha vida, até domingo, eu sempre fiz acupuntura. Em alguém da família, ou em mim, ou em algum bicho, até domingo. De domingo a domingo. Agora, esse lance dessa pandemia e tudo mais, eu me vi aí alguns dias da minha vida sem fazer acupuntura. É uma coisa, assim, muito inédita. Enfim, então, uma coisa, assim, que nunca tinha acontecido, porque eu sempre fiz acupuntura todos os dias da minha vida, durante esses 11 anos, praticamente. Então, aqui, ó, qual é a ação de você colocar... você pode colocar também uma bolsa de água morna em cima aqui da coluninha. Quem não tem bolsa de água morna, muitos pacientes me ensinam a colocar, esquentar a água, né, ferver a água, esquentar, deixar mornar, ficar morninha e colocar dentro de uma garrafa pet. Numa garrafa pet, dá pra gente colocar também, ó, encostar a garrafa pet aqui na coluninha do animal, ou até mesmo quando o bichinho tem algum problema de cólica ou diminuição do peristaltismo, da motilidade intestinal, colocar a bolsinha ou a garrafa pet na barriguinha, pro animalzinho abraçar a garrafinha pet morninha e acaba fazendo o quê, então, esse calor? Faz a vasodilatação. E a vasodilatação faz com que células de defesa, né, no aumento do fluxo sanguíneo, células anti-inflamatórias, vêm conduzidas junto com esse aumento do fluxo sanguíneo pra região que você está fazendo esse aquecimento, essa vasodilatação. Então, essas substâncias, né, de maneira mais intensa, vindo com esse fluxo sanguíneo aumentado da vasodilatação, desse aquecimento, acaba por auxiliar na diminuição da dor naquela região e também a diminuição, fazer um controle aí, uma modulação da inflamação, tá? Agora, essa técnica aqui que eu tô utilizando, por exemplo, a xirra tem muito medo de agulhamento e tudo mais, ela não se sente tão bem, nós temos, então, também a possibilidade do laser pontura, que eu vou fazer daqui a pouco pra vocês verem, ou seja, tanto em humanos quanto em animais, nós não precisamos mais utilizar apenas a agulha. Pra quem tem medo e quem não gosta, tem trauma de agulha, o que a gente faz? A gente pode utilizar esse aparelho, que é de última geração, que é o laser pontura, ó. É o laser que a gente faz nos pontos de acupuntura, tá? Então, a gente só vai encostar, ele não produz calor, a pessoa ou o bichinho só vai incidir a gente a encostar a pontinha do laser, tá? Eu coloco esse saquinho aqui, ó, que a gente é recomendado colocar de sacolé pra quê? Porque cada atendimento a gente vai trocar esse saquinho de sacolé. Então, vai ser um atendimento o quê? Descartável. Nós não vamos, por exemplo, fazer, utilizar esse laser num bichinho e fazer num humano sujo. Não, é descartável. Então, a gente coloca esse saquinho de sacolé. E também de bichinho pra bichinho, de humano pra humano, enfim. Então, o que eu tô fazendo aqui, que é uma técnica que eu gosto muito de usar, dá super certo, é o seguinte. Quando eu faço aqui a vasodilatação e acaba que a musculatura fica mais... não fica tão tensa, né? Fica menos tensa, fica mais... menos rígida. O que que acontece? Pra eu fazer a colocação da agulha, após eu fazer o aquecimento aqui, local da onde eu vou colocar a agulha, fica muito melhor e o animal sente muito menos. Bem como, por exemplo, a moxa ainda não esquenta da maneira que eu gostaria. Ela parece que tá úmida mesmo por esse tempo que eu fiquei sem fazer a acupuntura, enfim. Mas daqui a pouco ela vai soltar a fumacinha. O que que, enfim, a gente acaba aprendendo no nosso dia a dia também, agulha descartável, a estimular, como eu já expliquei em alguns vídeos aí do meu canal do YouTube, a estimular como? Se nós estimulamos lá, nós temos várias fibras nervosas diferentes dentro do nosso organismo. As fibras, quando a gente bate, dá uma pancada que dói, normalmente são as fibras A-delta, que são fibras mielínicas que conduzem a dor muito rapidamente de forma aguda. Aí o que que a gente faz? A gente pega e esfrega naquele local. Quando a gente esfrega, a gente tá o quê? A gente tá meio que escondendo a dor da fibra A-delta e tá estimulando outra fibra, que é a fibra C, que é uma fibra amielínica, ou seja, não tem mielina, né? Então ela é conduzida mais lentamente e é uma sensação mais de algo maior, de uma extensão maior, não tão pontual como a fibra A-delta. Então o que que a gente faz pra colocação da agulha? Algumas técnicas serem mais fáceis em animais que não gostam muito. A gente faz uma massagem com a mão, ou seja, nós estamos aqui ativando as fibras C, que são as fibras que não tem mielina, que tem menos mielina, de condução mais lenta e uma fibra que tem uma sensibilidade aqui, ó, mais, é uma sensibilidade maior, não tão fina igual a sensibilidade das fibras A-delta. E aí depois que a gente faz essa massagem, a gente coloca a agulha. Pronto, o bichinho nem sentiu. E a pessoa também. Quando a gente precisa colocar, você não gosta da fumaça, né, Xirra? Quando a gente precisa colocar a agulha num lugar doloroso, por exemplo, nós vamos fazer uma massagem antes, estimulando as fibras C, que são as fibras amielínicas, pra depois, posteriormente, a gente colocar a agulhada, que é o quê? Que estimula as fibras A-delta, que normalmente dão aquela dor de picada. Então acaba que a pessoa não vai sentir. É o mesmo processo. Então quando a gente bate, dói, a gente esfrega. É pra gente tentar, é, é, tentar esconder aquela sensação da fibra delta. Aquela sensação de dor intensa. Aí a gente acaba estimulando de uma forma maior, pra estimular as fibras C. E outra técnica é essa da murchibustão, do aquecimento. Quando a gente faz o aquecimento numa região local aqui, e a gente faz, então, um alívio nas tensões da musculatura, vai ficar muito mais aliviada a musculatura, muito mais distensionada, pra quê? Pra colocar a agulha e o bichinho não sentir, ou sentir menos, no caso. A A-shira, é claro, vai fazer um show comigo hoje, porque ela é assim já, normalmente. E é claro que num vídeo, principalmente ao vivo, é isso que ela vai fazer comigo, né? Isso daí eu já sei, mas é bom a gente fazer ao vivo pras pessoas conseguirem, né, visualizar como é que é. Que não é uma coisa fácil de colocar só agulhinha, a gente tem que ter o entendimento dos pontos, o entendimento dos meridianos da acupuntura, e bem como o manejo com cada animal e com cada pessoa. Que é um manejo diferenciado. Por quê? Porque tem pessoas que são mais sensíveis, como tem animais que são mais sensíveis também. Apesar da gente aí, na experiência, né, a gente tentar fazer técnicas, desenvolver técnicas, tanto com o calor, quanto com a massagem anteriormente, pra quê? Pra que o nosso paciente possa sentir o menos possível da agulhada. Visto que a agulha de acupuntura é muito parecida com o fio de cabelo. Vou colocar a mocha pra cá, pra ela não se sentir tão incomodada. É muito parecida com o fio de cabelo, é bem molinha, tá? Tanto é que a gente tem que colocar o mandril, tem que colocar esse aparato aqui de plástico, pra gente conseguir puncionar a agulha de acupuntura, né, Gia? Porque a agulha é muito molinha, senão ela não entra na pele sozinha, normalmente. Já sente muito calor, né, mas a mocha é muito importante. Fala pra eles por quê? Porque quanto mais a gente aquece a nossa musculatura de maneira adequada, nesse caso com a mocha, mais a gente consegue estimular no nosso corpo a modulação álgica, que é a modulação de dor e a modulação de inflamação. Ou seja, nós conseguimos aí modular, reduzir os níveis de dor e reduzir os níveis de inflamação, tanto de humanos e animais. E lembrando aí, para os meus pacientes também, o que é muito importante a gente continuar fazendo nesses momentos que a gente não tá podendo receber o terapeuta em casa, enfim, pra fazer acupuntura regularmente, uma vez por semana, ou uma vez a 15 dias, ou uma manutenção uma vez por mês. É muito importante que ao você acordar, tomar o seu café da manhã, coloque o seu bichinho numa coleira, ideal que seja peitoral, né? E vai dar uma caminhada ou pelo apartamento mesmo, se você não tiver casa, ou pelo quintal da casa, enfim, porque também não tá sendo recomendado a gente ir à rua, né? Porque o bichinho, a gente tem que lavar o pezinho do bichinho, enfim. Então, a gente dá uma volta no apartamento mesmo, ou no nosso quintal com o bichinho. Vai ser bom por quê? Porque vai aquecer as nossas articulações, e vai aquecer também as articulações dos bichinhos, e vai fazer com que eles levantem depois melhor ao longo do dia, que eles se movimentem melhor, que eles tenham uma disposição melhor. Por quê? A gente sabe também que, por exemplo, a serotonina, né? Que como a dopamina e a noradrenalina, né? São hormônios do prazer, da felicidade, do bem-estar, mas focando na serotonina, ela também é liberada não só no cérebro, ela também é liberada na nossa musculatura. Ou seja, então é muito importante, vamos dar uma caminhada, nem que seja dentro do nosso apartamento, fazer umas 10 caminhadas, né? Em torno do nosso, ali dentro do nosso apartamento, ou do nosso quintal, com o nosso bichinho, com a coleira peitoral. Vai fazer bem essa movimentação muscular, tanto para o humano, quanto para o bichinho. Vai ser liberado aí, serotonina muscular, e vai dar muita sensação aí de bem-estar, vai dar qualidade de vida, manter, né? Nossa qualidade de vida, mesmo nesse isolamento, nessa quarentena. E também vai aquecer, ajudar a aquecer as articulações, tanto nossa, quanto dos nossos bichinhos, reduzindo, então, as dores articulares. Porque vocês concordam que quanto mais na cama a gente fica, vendo televisão, né? Vendo filme, ou quanto mais sentado, quanto mais parado a gente ficar, o que que acontece? Mais a gente trava as articulações, trava, tensiona a musculatura, e a gente acaba ficando com mais dor. E quanto mais a gente se movimenta, faz pelo menos uma vez por dia, ou dia sim, dia não, uma atividade física, a gente acaba distensionando, né? Aliviando a musculatura, a gente acaba aquecendo a articulação, e isso diminui a incidência aí de dor, enfim. E a gente acaba fortalecendo a musculatura também. Então, sempre fazer uma atividade física, até mesmo um alongamento. Pode caminhar aí durante umas 10 voltas, umas 10 repetições de caminhada, dentro aí do local da sua casa, seja ele casa ou apartamento, num local pequeno mesmo, com o bichinho na coleira peitoral, e depois vocês podem fazer um alongamento. Eu vou passar o vídeo aí daqui a pouco, e a Xirra, ela gosta de se alongar sozinha, todo dia de manhã e todo dia de tarde. E nós também podemos fazer o nosso alongamento. O que é muito importante, da gente caminhar com o nosso bichinho aí, né? Uma ou duas vezes ao dia, nesse momento, é o quê? É o solo adequado, como eu sempre falo pra vocês. Vocês podem ver aqui, que tá dando pra vocês visualizarem aqui, que nós estamos em cima de um tatame. É, aquele tatame grandão, que eu falo até pro pessoal de Volta Redonda, que compra no espumão, na Lucaplast, tá vendo? Um tatame. Por quê? O tatame, ele é um emborrachado. Então, vai aderir os coxins, os pezinhos do animal. E ele não vai ficar deslizando no nosso chão liso, da nossa casa. Por quê? Porque a incidência, né? Aumentou a incidência aí, tanto que eu faço muita reabilitação de animais, né? 80% do meu trabalho é esse. com reabilitação de animais. Por quê? Porque nós tiramos os bichinhos do nosso quintal e colocamos eles pra dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, normalmente, tem aquele chão liso. E eles vão pulando, sobe sofá, desce sofá, sobe cama, desce cama, sobe, desce escada, e vai deslizando, corre, brinca naquele chão liso. Acaba que, devagarzinho, vai sobrecarregando as articulações e a gente acaba tendo lá, quando o bichinho já é mais velho ou não, uma sobrecarga articular ou uma sobrecarga de coluna. Por quê? De tanto que ele deslizou com as patinhas no chão durante todo esse tempo. Então, é bom a gente sempre colocar um tapete emborrachado dentro dos principais locais onde o bichinho gosta de brincar, gosta de ficar nos corredores da nossa casa. Ou a gente colocar um tatame desse, que também é um emborrachado, né? Eu não recomendo meinha e não recomendo meinha nem sapatinho pra animais. Por quê? Isso eu já falei em alguns vídeos meus também e é muito importante que os coxinhos dos animais, que são os peizinhos, a xirra deitou do outro lado. Vamos virar do outro ladinho assim pra ver se a gente consegue falar do povo. Isso, pra se ajudar também. Isso, meu bem. Aqui, os coxinhos que eu tanto falo são essas almofadinhas pretas aqui, que tem nos peizinhos dos bichinhos, que elas vão deslizando no chão liso. Então, é bom que a gente tenha um solo adequado, ou um tatame, ou um tapete emborrachado, em alguns locais principais onde o bichinho se encontra, onde ele fica mais tempo, onde ele brinca, enfim. E tentar evitar que os bichos subam e desçam obstáculos. Cama, sofá e escada. Então, nós temos 50% desses problemas articulares e de coluna que são adquiridos, que são esses que eu acabei de exemplificar aqui pra vocês, que são o chão liso, e subir e descer, escada, sofá e cama, obstáculos em geral. E nós temos já 50% que isso já havia de problemas articulares e de coluna em relação ao quê? Em relação à genética, que já é, o bichinho já traz isso no DNA dele, na genética, que veio do papai ou da mamãe deles. Então, é sempre bom a gente diminuir o máximo que a gente puder essa incidência. Fazendo o quê? Colocando o chão adequado, emborrachado ou tatame pro bichinho andar e sempre fazer uma atividade física. Se é bom pra gente, é bom pra eles também. Uma atividade física pela manhã, agora a gente consegue fazer, dá tempo. E à noite, antes de dormir, ou à tardezinha, quando for cair na tarde, colocar o bichinho na coleira de novo, peitoral, sempre lembrando, e dar uma volta com eles, mesmo que seja dentro do apartamento. Isso vai ajudar muito a aquecer a articulação e a aquecer e fortalecer a musculatura também. Então, eu coloquei pra vocês lembrarem aqui de fazer também a massoterapia, que é aquela escova de bolinha na ponta pra não machucar a pele do bichinho no sentido do bumbum para o pescoço, do bumbum para o pescoço. Por quê? Essa nossa terapia é mais uma possibilidade que a gente tem de que aquecer mecanicamente, ou seja, não com a mocha, mas aquecer mecanicamente o grande dorsal aqui, que é a parte, essa parte da musculatura que sai nos principais que descem, né, as raízes nervosas do cérebro pra enervar a musculatura esquelética, que é o que a gente vê de perninha, bracinho, e a musculatura lisa, que são os órgãos internos. Então, a gente pode fazer esse aquecimento mecânico também com a escova, que é a massoterapia de animais, a escova de bolinha na ponta, tá? Deixa eu apagar a mocha aqui pra xirra. Você não gosta, né, bebê? Não gosta do cheirinho, né? Apesar desse cheirinho da mocha, ele ser natural, é porque tem bichinhos que não gostam mesmo de fumacinha, tá? Ele é natural, não tem nenhuma coisa tóxica, por exemplo, igual tem, né, por exemplo, charuto, cigarro, não. Isso é só medicinal, é artemisia vulgares e artemisia cinentes. Então, a outra técnica que nós podemos fazer, né, na casa de vocês é isso, é caminhar com o bichinho, a escova de bolinha na ponta, mas aí tem também essa técnica do laser. Pra quê? Pros bichinhos, ó, que não gostam de agulha. O bichinho nem vai sentir nada, não vai sentir calor, caloria, não vai sentir nada. É só encostar o laser e fazer o laser pontura, claro, configurando de uma maneira correta o aparelho de laser. Deita aí, bebezão. Deita aí, bebezão. Fala assim, eu sou rebelde, sabe? A mamãe começou hoje comigo pra mostrar pra vocês que eu sou o bicho mais rebelde que minha mãe tem. Né? Casa de ferreiros perto de pau, né? Não que a mamãe não faça, mas que o bebezão fica incomodado com a mocha, espirra com a mocha. A mocha bustão também não dá alergia, nem em humanos, nem em animais. Justamente por isso, porque ela não tem substâncias tóxicas. É só a substância natural da arcemízia sinensis e da artemízia vulgares, que são ervas aí que tem até chás, né, pra fazer, que são substâncias aí analgésicas e anti-inflamatórias. Tá? Então, nós podemos fazer aqui também o laser. Exemplificando aqui pra vocês, nos pontos de acupuntura. Enfim, nós podemos fazer aí na casa de vocês também, já que vocês não têm essa habilidade, né, não têm os cursos, né, os aparelhos, a gente pode fazer acupressão, que é o quê? A acupuntura por pressão. Tem pontos aqui, dois meridianos de acupuntura, que são os meridianos que ficam ao longo da coluna, né, então tem esses ossinhos aqui da coluna e ao longo da coluna nós temos meridianos de acupuntura. Fica pra cá. Então, nós podemos, ó, a gente vê, a gente sente aqui, ó, a coluna e a gente pode fazer, ó, massagens, ó, isso é acupressão. Vocês vão acabar por pegar pontos principais de acupuntura, em torno da coluna toda, tá? Desde aqui do pescoço, ó, até lá embaixo no rabinho. São dicas que eu posso ensinar pra vocês, ó, bem fáceis, ó, de acupressão. E aí você pode fazer de um lado primeiro e faz uma pressãozinha com o dedo e pode fazer do outro, tá? De um lado, do outro. E é bom que todas essas questões, tanto a caminhada com o bichinho, pode fazer no meio da coluna também, quanto a massoterapia, escovar o bichinho ao longo, né, da coluna do bichinho. Quanto a essa massagem com as mãos, que se chama acupressão, né, é acupuntura por pressão, isso vai acabar também que o bichinho vai ficar muito feliz e vai aumentar ainda a relação de afetividade você e o seu bichinho, tá? Lembrando que essa massagem com a escova não é uma escovação de pelos, não. É uma massagem que pra gente colocar o bulbo do pelo ao contrário da onde ele nasce. Por quê? Porque aí a gente vai aumentar mais ainda o aporte sanguíneo nessa região e fazer todos aqueles benefícios que eu havia falado pra vocês de aquecer a musculatura, diminuir os nódulos de tensão, né, soltar a tensão da musculatura, aquecer, aumentar a aporte sanguíneo que aí vem junto com o aumento do aporte sanguíneo às células anti-inflamatórias pra reduzir e modular a inflamação, enfim. E além disso também, é claro, vai tirar os pelos mortos, né, do bichinho. Além de tudo, vai ter, a gente vai ter uma melhor relação emocional com o bichinho, o bichinho é gente, a gente o bichinho. Ou seja, isso auxilia muito em alguns problemas comportamentais também. Porque o animal adora uma atenção especial e um carinho, né? Porque pra ele isso tudo é carinho, né? Pra gente pode ser escovação relaxante, escovação de pelo, acupressão, massagem e tudo mais. Mas pro bichinho sempre é um carinho, né? Pra ele ele entende dessa forma. E as pessoas aí que tem, que gostam, né? Que já tem aí na casa de vocês, que vocês utilizam, por exemplo, igual eu já falei em outros vídeos, os cristais, né? Vocês podem usar cristaloterapia, cristais principalmente claros, pra quê? Tanto pra fazer essa acupressão, quanto também pra equilíbrio dos chácaras de vocês e dos animais de vocês também, tá? Então vocês podem utilizar alguns cristais. É sempre bom utilizar cristais claros, né? Porque os cristais mais escuros, como a turmalina negra, é bom usar na parte inferior, tanto dos humanos, abaixo do umbigo, quanto dos animais, tá? E os cristais claros, vocês podem utilizar esses cristais, aquecer esses cristais, tanto na mão, ó, na mão, ó, quanto também num recipiente de água morninha, colocar os cristais lá dentro, quanto também eu, no caso, posso aquecer esses cristais com uma mocha bustão e colocar esse cristal quentinho, ó, aonde o seu animal tem mais nódulos de tensão, aonde ele tem dor muscular e fazer a acupressão com, ó, vou fazer aqui na costa femoral pra vocês conseguirem ver, ó, fazer essa acupressão ao invés de fazer com o dedo, fazer a cristalopressão, né? Com os cristais. E aí, o cristal tá ali quentinho e você pode fazer essa massagem leve com o cristal no seu bichinho, tá? Ou em você também. Então, a gente tem várias maneiras da gente se auto, né, curar em casa e também curar e tratar do bichinho que a gente tem, né? O que a gente tem que ter é boa vontade que a gente consegue fazer tanto com a gente nesse momento quanto com o bichinho. E lembrando, mais uma vez, que eu já falei várias vezes aí na internet, já escrevi, focar no positivo, né? A gente tentar diminuir ou cessar de focar no negativo, brigar por qualquer questões preconceituosas aí de política, de religião e a gente focar no positivo e tentar fazer com que nós consigamos evoluir, nos desenvolver e com isso a gente vai estar trazendo boas vibrações pra nossa casa com os nossos bichinhos, utilizando as nossas plantas e deixando uma vibração muito boa no nosso cantinho na nossa casa, né? que é agora enfim, o nosso oásis, né? A nossa casa. E a gente pode fazer ali utilizando várias coisas bem simples como uma escova que todo mundo tem ou o nosso dedo que todo mundo tem. E lembrando, vamos caminhar com os bichinhos, com coleira peitoral todos os dias de manhã que vai auxiliar muito nas articulações deles e nas nossas articulações também. Sempre o quê? Num tapete emborrachado num chão adequado. Não tem emborrachado? Coloca um tapete que você tenha aderente, que não deslize tanto em casa e vamos caminhar, né? Então até a próxima, provavelmente depois vai ser a Kate que vai entrar nessa aqui. A Kate já adora. Qualquer coisa que eu faço nela, justamente porque eu adotei ela. a Xirra veio pra cá, né? A sua vaca. É uma piraninha, a vaca. Ela acha que nasceu aqui, mas eu peguei ela pequenininha, quase sendo atropelada por um carro na cidade vizinha. A Kate não. A Kate, minha outra vira latona, minha outra vaca, ela, eu já peguei ela doente na rua e ela já era grande. Então ela tem uma super gratidão e tudo, eu posso revirar ela do avesso. Tudo que eu quiser fazer com ela, ela deixa eu fazer. Então provavelmente aí eu vou vir com outras dicas pra que vocês possam utilizar com vocês e com seus animais como a Kate em uma outra live. Tá bom? Então a dica de hoje é essa. Massagem, caminhada, alongamento. Vamos colocar o vídeo de alongamento próprio da Xirra pra ela ensinar pros amigos dela. Né, Xirra? Tem gravado aí, eu vou colocar daqui a pouco depois desse vídeo. Cristais, que ajudam muito também na questão vibracional. na positividade e no equilíbrio também dos chácaras. Lembrando que eu já fiz uma palestra semana passada pra vocês que os chácaras nada mais são do que cientificamente os plexos nervosos, né? Esses mesmos nervos que saem do cérebro e vão se ramificando pela coluna pra enervar toda a musculatura esquelética e musculatura lisa. O feixe desses nervos, a gente tem feixes desses nervos, ou seja, tem nervos mais concentrados em várias partes do nosso corpo. E isso que nós chamamos de chácaras, ou seja, né? Tanto aí pela questão, explicado pela questão científica, quanto pela questão vibracional. Então, a gente pode utilizar os cristais, a massagem, as caminhadas, né? E os bichinhos vão super gostar. Aí amanhã eu explico melhor pra vocês qual é a ação na acupuntura, como que a acupuntura atua no organismo. Muitos de vocês já devem ter escutado eu falar aí nos meus vídeos e outras dicas aí com a outra modelo, né? Porque aqui eu tenho cinco modelos pra fazer. Né, vacona? Essa daqui é a... é a revolta da vaca, né? Fala assim, não gosto, não quero nem olhar pra essa câmera. Mas tá bom então. Então, até amanhã. E aí E aí E... E aí